Com a repercussão mundial do caso de Brumadinho, em Minas Gerais, o rompimento da barragem do Feijão, que causou centenas de mortes e destruição por uma longa distância, o Brasil voltou a questionar a utilização de barragens, independente da existência de mineradoras como a Vale do Rio Doce ou não. Aqui em Teresópolis, o foco voltou a ser a barragem do Triunfo, no final do Caleme, mas esse antigo sistema de captação de água está desativado há quase uma década. Hoje, agora finalzinho do mês de janeiro, a situação é essa, em pleno período de chuvas fortes, quando o volume de água é maior, logicamente por conta do verão, desses temporais de final de tarde, apenas um pequeno filete d'água. A CEDAI, que é responsável aqui pelo Triunfo, por toda essa área, informa que a barragem está desativada há quase uma década. Hoje a cidade usa basicamente o sistema Rio Preto para a utilização da água, para a prestação desse serviço. E aqui no Caleme, inclusive, em 2011, na maior tragédia natural do país, essa barragem, que já estava nessa situação aqui, acabou contribuindo para que grande volume de água não descesse em direção ao Caleme. Segundo a CEDAI, a barragem encheu um pouquinho mais e segurou grande volume. Não houve transbordamento, evitou que muita água descesse em direção àquela comunidade. Ou seja, hoje, mesmo que a situação se repetisse, aquele caso de 2011 foi bastante atípico, não seria suficiente para que a barragem transbordasse e aumentasse consequentemente o risco nesse sentido. À ocasião, desceu muita coisa em relação a árvores, pedras, que acabou causando a obstrução do sistema aqui atrás e promoveu esse volume maior aqui. Lembrando aquele antigo espelho d'água, imagens antigas mostram como era esse local aqui. Mas, mesmo com aquela chuva, repito, uma chuva atípica, não chegou sequer a transbordar. Porém, mesmo não existindo esse risco de rompimento, a CEDAI mantém a fiscalização nesse local e informa que está estudando, está contratando uma empresa para fazer um estudo aqui na barragem do Caleme, inclusive, para ter a possibilidade de utilizar novamente essa área aqui para o abastecimento do Caleme e, consequentemente, outros bairros aqui próximos, para não ficar dependendo somente lá do sistema Rio Preto, no segundo distrito de Teresópolis. Após esse estudo, se for provado que é possível reutilizar, a barragem será reaberta e, consequentemente, os acessos fechados para diminuir o risco de afogamentos, por exemplo, como acontecia aqui antigamente, ou se não houver mais possibilidade de utilização para a captação de água, esse local pode até, aí sim, finalmente ser demolido, mas aí de maneira adequada, havendo essa preocupação com o solo, com esse rio que nasce aqui atrás na Pedra da Tapera, vem da direção da divisa de Petrópolis com Teresópolis e que esse local ganhe uma nova vida, sem representar riscos para a comunidade aqui embaixo e também para o meio ambiente. Com informações da redação do jornal O Diário de Teresópolis, Marcelo Medeiros, para a Diário TV.